Líderes das três maiores economias da União Europeia estiveram nesta quinta em Kiev, na Ucrânia. Olaf Scholz, da Alemanha, Emmanuel Macron, da França, e Mario Draghi, da Itália, viajaram de trem. Eles se reuniram com Vladimir Zelensky e prometeram apoio à adesão da Ucrânia à União Europeia. O assunto deve ser discutido entre os 27 países do bloco na semana que vem. Também nesta quinta, o ministro das Relações Exteriores da Rússia concedeu uma entrevista à rede britânica BBC e afirmou que os russos não têm vergonha de mostrar quem são. Sergei Lavrov voltou a negar uma invasão da Ucrânia, classificando a guerra como operação militar especial que mostra ao Ocidente o crime que seria levar os ucranianos para a OTAN.